Cinco segundos, tá quase! Metal Royal, sobreviva até o tempo acabar para remobilizar. Ganhe pontos para acelerar o relógio. Contato de caça-viva. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Vant R, hostil no ar. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vant R, hostil ativo. Vant R, hostil no ar. Minas de dispersão, mobilizando. Marcando sua plaqueta. Vai assegurar. Vant R, hostil no ar. Foi por pouco. Vant R, hostil no ar. Vant R, hostil no ar. Vant簡 structure bran gavel é. Vant R, hostil no ar. Vant R, hostil meu cont i la rocketet. Tranquil no ar. Vant R, hostil no ar. Provida volta-tivo no ar. Vant R, hostil no ar. Vant R, hostil no ar. Vant R, hostil nomy carval, Você está perdendo o terreno. 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 A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue a inteligência antes que... Tem uma entrega de armamento aliada aqui. Tem uma entrega de armamento aliada. 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 Resurgência quase acabando, faz valer a pena Vante inimigo na área Solicitando voo de reconhecimento Entendido, vante na estação Vante inimigo ativo Combustível do vante acabando, voltando para a base A liquidação acabou, ajustando os preços Vante inimigo no ar, vante inimigo na área Inimigo descendo na área A resurgência já era, tem mais segundas chances Vante inimigo ativo Ataque de mordeiro inimigo Mande inimigo no ar Garque aproximando Retom 10, continue Ataque de mordeiro inimigo ativo O que é isso? 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 O que é isso?